Um jogo difícil, a gente já esperávamos. O Julenvílio jogando dentro de casa com o apoio do torcedor, veio para cima da gente. Tivemos um pouco de dificuldade no encaixe de marcação ali no primeiro tempo. Depois que conseguimos fazer o primeiro gol no primeiro tempo, conseguimos acertar um pouquinho, tivemos uma outra chance, deu na trave. Aí no segundo tempo o professor Geninho deu uma ajeitada ali no meio de campo, junto com os atacantes, a nossa linha de quatro ali atrás, e conseguimos melhorar muito o aspecto do jogo. Em relação à parte física, o professor Riden fez uma excelente pré-temporada junto com a comissão, trabalhos muito bons, tanto aqui em Florian Lopes como em Águas Mornas, treinamento intenso, nos deu uma base boa para aguentar os 90 minutos, e no jogo isso foi bem claro que o nosso time teve mais perna no final, e conseguiu o empate, e por sorte deles nós não conseguimos fazer o terceiro gol, o gol da vitória. Como é que o Altinho chega para 2015, Altinho? Você voltou, teve algumas lesões, não se firmou tanto na lateral, você acha que esse é o seu ano da firmação? Eu espero que sim, o Altinho volta bem, bem fisicamente, fazendo a pré-temporada inteira, sem perder nenhum treinamento. O jogo foi muito importante para todos nós, para ver como cada um ia se comportar dentro da partida. Todo mundo está de parabéns pelo segundo tempo que fizemos, agora é treinar novamente, e esperar na quinta-feira fazer um bom jogo, e ajudar a equipe a conseguir a vitória, que é o mais importante. O time dos 11 titulares nesse jogo contra o Joinville e 6, eram caras novas, jogadores contratados para essa temporada. O entrosamento pesou no começo da partida, e como é que tu está avaliando a formação desse novo time titular para o começo do campeonato? Eu acho que chegaram jogadores novos, jogadores importantes. Acho que o que mais pesou mesmo foi ali na hora do encaixe da marcação, que nós não estávamos nos acertando muito. No começo da temporada é normal não ter entrosamento logo de cara, a gente vai pegando os treinamentos nos jogos, isso vai melhorando a cada dia. Então acho que foi um jogo difícil no começo, mas acertamos ali a marcação no meio-campo. Agora, ter tranquilidade que nos próximos jogos nosso encaixe, nossa postura vai mudar e vai melhorar cada jogo.